A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 9 de julho, a Igreja celebra a memória litúrgica daquela que é considerada a primeira santa brasileira, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Amable Lúcia Vinterner, ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1865 em Viglovataro, província de Trento, no norte da Itália. Foi a segunda filha do casal Napoleão e Ana, que eram ótimos cristãos, mas muito pobres. Nessa época, começava a imigração dos italianos, movida pela doença e carestia que assolava a região. Foi o caso da família de Amable, que em setembro de 1875 escolheu o Brasil e o local onde muitos outros trentinos já haviam se estabelecido no estado de Santa Catarina, em Nova Trento, na pequena localidade de Viglo. Assim que chegou, Amable conheceu Virgínia Rosa, Nicolade, e tornaram-se grandes amigas. As duas se confessaram apaixonadas pelo Senhor Jesus, e não era ralo encontrá-las juntas, rezando fervorosamente. Fizeram a primeira comunhão no mesmo dia, quando Amable já tinha completado 12 anos de idade. Logo em seguida, o padre Cervanzi a iniciou no apostolado paroquial, encarregando-a da catequese das crianças, da assistência aos doentes e da limpeza da capela do seu vilarejo Viguli, dedicada a São Jorge. Mas mal sabia o padre que estaria confirmando a vocação da jovem Amable para o serviço do Senhor. Amable incluía sempre Virgínia nas atividades para ampliar o campo de ação. Dedicava-se de corpo e alma à caridade, servia consolando e ajudando os necessitados, os idosos, os abandonados, os doentes e as crianças. As obras já eram reconhecidas e notadas por todos, embora não soubesse que já se consagrava a Deus. Então, com a permissão do seu pai, Amable construiu um pequeno casebre num terreno doado por um barão próximo à capela, para lá rezar, cuidar dos doentes e instruir as crianças. A primeira paciente foi uma mulher portadora de câncer terminal, a qual não tinha quem lhe cuidasse. Era o dia 12 de julho de 1890, data considerada como o dia da fundação da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que iniciou com Amable e Virgínia atuando como enfermeiras. Esta também foi a primeira congregação religiosa feminina fundada em solo brasileiro, tendo sido aprovada pelo bispo de Curitiba em agosto de 1895. Quatro meses depois, Amable, Virgínia e Tereza Ana Maule, outra jovem que se juntou a elas, fizeram os votos religiosos e Amable recebeu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Também foi nomeada superiora, passando a ser chamada de Madre Paulina. A santidade e a vida apostólica de Madre Paulina e de suas irmãzinhas atraíram muitas vocações, apesar da pobreza, das dificuldades em que viviam. Além do cuidado dos doentes, as crianças órfãs dos trabalhos da paróquia trabalhavam também na pequena indústria de seda para poderem sobreviver. Em 1903, com reconhecimento de sua obra, Madre Paulina foi convidada a transferir-se para São Paulo, fixando-se junto a uma capela no bairro do Ipiranga e iniciou a obra da Sagrada Família para abrigar os ex-escravos e seus filhos depois da abolição da escravatura, ocorrida em 1888. Em 1918, Madre Paulina foi chamada a Casa Geral em São Paulo, com reconhecimento de suas virtudes, para servir de exemplo às jovens vocações da sua congregação. E nesse período, destacou-se pela oração constante e pela caridade e contínua assistência às irmãzinhas doentes. Em 1938, Madre Paulina foi acometida pela diabetes. Iniciava um período de grande sofrimento, iniciando com a amputação do braço direito até a cegueira total. Madre Paulina morreu serenamente no dia 9 de julho de 1942, na Casa Geral de sua congregação em São Paulo. Ela foi beatificada pelo Papa São João Paulo II em 1991, quando o Papa visitou aqui oficialmente o nosso Brasil. Depois, o mesmo pontífice canonizou-a em 2002, tornando-se assim a primeira santa brasileira. Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.